Olá, meu nome é Alisson Pacífico, eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Acre e atuo como professor de História da Educação Básica na Rede Pública de Ensino no Estado do Acre. A convite do Portal do Bicentenário da Independência do Brasil e da Associação Nacional de História, ANPU, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o texto intitulado A Independência do Brasil à Luz da População Negra, do professor doutor Petrônio Domingues da Universidade Federal de Sergipe. A tese central do texto é a de que os escravizados, os alforreados e as pessoas livres de cor participaram ativamente das lutas da independência, porém o seu comportamento não se deu de forma uniforme. Logo de início, o autor deixa claro que, para além da criação dos quilombos, houve uma participação na vida política nacional em todas ou quase todas as lutas sociais e políticas ocorridas no Brasil, quer seja na colônia, no império ou até mesmo na república. De acordo com o professor Petrônio Domingues, desde a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Revolta dos Alfaiades ou Revolta dos Búzios, de 1798, a ideia da emancipação política já estava relacionada com essas expectativas de mudanças que pudessem incluir essas populações socialmente no campo dos direitos e no campo da cidadania. Ao longo do texto, o autor cita dois exemplos dessas lutas pela independência. O primeiro deles diz respeito a Maria Felipa, uma mulher negra que trabalhava com pescado na ilha de Itaparica, na Bahia, e teria liderado ações coletivas do lado patriota no conflito luso-brasileiro. O outro exemplo diz respeito ao surgimento do Partido Negro, uma referência à ação de escravizados, libertos e pessoas livres de cor, defendendo seus próprios anseios na medida em que tentavam negociar o seu engajamento no movimento da independência. Por fim, o autor dirá que os escravizados e as pessoas negras em geral estiveram presentes nas lutas pela independência. Alguns de forma violenta, outros de forma pacífica, mas uma coisa é certa, eles participaram ativamente dessas lutas. Muitos vão aderir ao movimento da independência em busca de sua própria alforria, alguns lutaram por simples obediência aos seus senhores, outros se aproveitaram da confusão e vão acabar fugindo para os quilombos, e ainda tiveram aqueles que lutaram do lado dos portugueses. Ou seja, por mais relevantes e importantes que possam ter sido as transformações provenientes dessa ruptura do estatuto colonial, o Império do Brasil não acenou por justiça social. Pelo contrário, ele vai manter a mesma estrutura central da organização produtiva da colônia, que era baseada na exploração do trabalho compulsório, sobretudo da população negra. Ocorre com isso que muitas pessoas pretas e pardas viam na independência uma oportunidade de superar a exclusão e de abolir a escravidão no Brasil. Por isso, a intensa participação no processo de emancipação política. Entretanto, essa independência do Brasil, de acordo com o professor Petrônio Domingues, vai acabar frustrando muitos dos escravizados que sonhavam com uma liberdade que só viria às vésperas da república, porém, ainda sem uma inclusão social. Como sugestão de atividade para trabalhar com os alunos do Ensino Fundamental II, eu pensei que o pontapé inicial de discussão com os alunos pode ser o próprio quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, que é a imagem mais difundida quando pensamos nesse processo de independência. Então, é importante trazermos para o debate e para a problematização essas questões como, por exemplo, indagar os alunos quais personagens estão presentes naquela pintura, se eles são representantes de toda a população do Brasil, perguntar a esses alunos onde estão os negros e os escravizados, que eram a maior parte da população, e uma outra sugestão é que a gente trabalhe a participação das mulheres nesse processo, porque a participação das mulheres e a participação das populações negras ainda são bem silenciadas, negligenciadas e que podem ser mais exploradas. Então, sobre a participação das mulheres, eu penso que a gente pode iniciar uma discussão trazendo imagens e a história, brevemente ali, de mulheres como, por exemplo, a Maria Quitéria, que foi uma mulher que se vestiu de soldado para lutar pela independência na Bahia, trazer imagens da pernambucana Bárbara de Alencar, da mineira Bárbara Eliodora, da baiana Maria Felipa de Oliveira, que o autor, inclusive, vai citar no texto, tudo isso para que os alunos percebam a importância desses grupos, que foram silenciados por muito tempo, a exemplo da população negra e das mulheres no processo de independência do Brasil. Bom, é isto, eu agradeço o convite e muito obrigado. 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 Obrigado.